Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, hoje eu resolvi ler para vocês aqui praticamente toda essa apostila de conhecimentos técnicos disponibilizada para o teste de homologação de equipamentos e sistemas do censo demográfico 2020, beleza? processo seletivo simplificado, PSS, estúdio dos conhecimentos técnicos para recenseador, agente censitário supervisor ACS e agente censitário municipal ACM Rio de Janeiro 2020 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística, apresentação, quem somos, como somos, onde vivemos? Responder essas perguntas é fundamental para o Brasil conhecer as características de sua população um país sem conhecimento fica à deriva, por isso o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realiza o censo demográfico a cada década o censo é a única pesquisa que percorre e investiga cada município do Brasil o resultado do censo é empregado para a gestão de políticas públicas e de projetos da iniciativa privada ele é a única pesquisa que gera informações atualizadas e confiáveis sobre as características da população e de seus domicílios fornecendo um rico perfil do país e de suas diversas estruturas territoriais o objetivo apresentar aos candidatos os conteúdos técnicos fundamentais nas áreas de conhecimentos do teste de homologação de equipamentos e sistemas do censo demográfico 2020 de forma a possibilitar aos interessados a participação no processo seletivo simplificado o PSS o objetivo desta apostila aqui nós temos o sumário não vamos ler, vamos passar para frente IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística por mais de 80 anos o IBGE vem contribuindo para o Brasil com as suas pesquisas e mapeamentos é um instituto de significado ímpar dada a importância da sua atuação e dos reflexos que oferecem para a sociedade especialmente para o fortalecimento de políticas públicas esperamos que você queira saber mais e sinta-se motivado a colaborar com essa apaixonante instituição saiba mais aí tem o site se você quiser pesquisar mais a fundo né em seus fundamentos o IBGE é o órgão coordenador e produtor de informações estatísticas e geográficas do país para que suas atividades possam cobrir todo o território nacional a instituição conta com uma rede nacional de pesquisa e disseminação composta por 27 unidades estaduais 26 nas capitais dos estados e 1 no Distrito Federal 570 agências de coleta de dados nos principais municípios atenção a missão do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade ao exercício da cidadania questão de prova o IBGE oferece um panorama objetivo e atual do país com a produção e a disseminação de informações da natureza estatística, geográfica e ambiental essa missão se concretiza quando o IBGE identifica, mapeia e analisa o território realiza a contagem da população informa como a população vive apresenta a evolução da economia a partir de estatísticas do trabalho e da produção tais informações relevantes e confiáveis são essenciais para a consolidação de uma sociedade democrática e para o planejamento e para o planejamento de políticas públicas aí nós temos uma imagem que mostra as informações produzidas da agência IBGE o censo censo demográfico 2020 entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE encontra-se o censo demográfico que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações sobre as principais características dos habitantes e de seus domicílios além disso verifica a sua distribuição territorial no país e a evolução de seu quantitativo ao mesmo tempo o censo é a principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades estes dados podem ser utilizados para definição de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal e também como auxílio para a tomada de decisões na área de investimentos especialmente em relação ao setor privado em 2020 o IBGE realizará o 13º censo demográfico que será um retrato de corpo inteiro do país após levantar o perfil da população e das características de seus domicílios ou seja, ele nos irá dizer como somos, quanto somos e como vivemos no censo 2020 o IBGE visitará cerca de 70 milhões de domicílios brasileiros espalhados pelos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do nosso vasto território para conhecer a situação de vida da população em cada um dos 5.568 municípios um trabalho gigantesco que envolve milhares de pessoas a tabela a seguir mostra a variação populacional na pirâmide etária a partir dos dados coletados do censo 2010 pelo IBGE e aqui nós temos essa tabelinha aí, né falando aí as faixas etárias aí então vamos lá para chegar para chegar a um consenso sobre quais questões serão investigadas no censo demográfico 2020 o IBGE promove consultas e debates amplos com a sociedade brasileira e órgãos técnico-governamentais a partir daí, com a conclusão do censo o Brasil vai dispor de informações necessárias para conhecer as características das pessoas onde residem, por exemplo a fim de planejar políticas e investimentos públicos saiba mais temos aí o site para quem quer saber mais o conjunto dos dados coletados trará resultados relacionados a questões fundamentais como o total da população do país por sexo e faixa etária e como está distribuída no território nacional a expectativa de vida da população no país a estimativa de brasileiros que vivem fora do país o número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil o tipo de habitação em que vive a população do país a proporção da população que tem acesso ao saneamento básico ainda o nível de instrução da população e as condições de trabalho e rendimento da população um panorama da diversidade ética no racial da população brasileira com sua distribuição por cor ou raça a caracterização dos povos indígenas por etnia e línguas indígenas faladas ou utilizadas nos seus domicílios além de dados sobre a população quilombola os dados coletados no censo demográfico 2020 são relativos ao estado de coisas em uma data específica isto é, a um retrato da situação naquele momento é preciso adotar uma data específica como referência para evitar divergências entre quantitativos e características da população que se alteram com o tempo entre o início e o fim do período da coleta teste de homologação de equipamentos e sistemas do censo demográfico 2020 o teste de homologação será uma operação no formato do censo demográfico 2020 só que em dimensões bem menores o teste tem como objetivo avaliar o funcionamento de equipamentos e sistemas que serão utilizados no censo 2020 atenção a coleta do teste de homologação será realizada no município de Engenheiro Paulo de Frontin a partir do dia 1º de abril de 2020 mas a data de referência do teste de homologação é a meia-noite de 31 de março para 1º de abril de 2020 onde vocês veem a atenção é porque vai cair em prova, beleza? isso significa que os recenseadores deverão considerar a realidade desse instante no tempo como referência para a coleta de dados o recenseador o recenseador é responsável por fazer o trabalho da coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores estando em contato direto com o público ele apresenta o IBGE para a sociedade importante o recenseador é a peça-chave do censo quem está de amarelo é porque com certeza irá cair na prova a qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia o trabalho do recenseador o trabalho do recenseador consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde em reside o recenseador contará com a supervisão de um agente censitário supervisor o acesso o acesso lhe fornecerá as informações o material necessário de seus instrumentos de trabalho assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados é a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade aproveitamento e escolha do setor censitário o bom desempenho do trabalho do recenseador está associado ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no censo por isso é importante que o candidato a recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação uma vez que a escolha de área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento esta área chamada pelo IBGE de setor censitário será o local de trabalho do recenseador onde realizará a coleta de dados atenção antes de iniciar a coleta de dados o candidato a recenseador deve dedicar-se ao treinamento realizando todas as atividades propostas procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário durante o seu trabalho de coleta de dados o recenseador ficará lotado em um local físico chamado de posto de coleta sob responsabilidade do IBGE posto de coleta o posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária nele reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento e da coleta de dados de uma determinada área sempre que requisitado o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado o recenseador deverá retornar a campo resumidamente o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sob sua responsabilidade registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores para concluir o seu trabalho o recenseador deve dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao instituto beleza instrumentos de trabalho do recenseador durante a coleta de dados o recenseador terá dois instrumentos de trabalho disponíveis o mapa do setor censitário em papel e o dispositivo móvel de coleta o DMC o recenseador será responsável pelo patrimônio público enquanto estiver de posse dos materiais a ele confiados devendo zelar por sua conservação e pelas boas condições de seu uso e funcionamento além desses dois instrumentos de trabalho o recenseador contará com o manual do recenseador e o manual de entrevista digital que serão usados como recursos instrucionais durante seu treinamento além de fonte de consulta para o seu trabalho de coleta de dados os manuais do recenseador e de entrevista reúnem os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro das informações o treinamento do recenseador é composto por outros materiais e recursos de formação que também servem de suporte ao seu trabalho estes devem ser consultados sempre que necessário para garantir maior qualidade da coleta vejamos quais são os instrumentos de trabalho mapa do setor censitário em papel o mapa do setor censitário em papel é uma representação gráfica da área a ser recenseada em seu verso consta a descrição de seus limites eventualmente a representação do setor ganha elementos adicionais que facilitam a identificação de sua área com uma adição da área circundante e aqui nós temos um mapa do setor urbano se virasse o verso dele teria a descrição aonde ele estaria localizado beleza? o setor censitário é essa área que não está em vermelho aí é o setor que você deverá trabalhar dispositivo imóvel de coleta DMC é o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo no DMC podem se acessar mapa do setor censitário digital lista de endereços questionários básico e amostra manual do recenseador e de entrevista recursos do DMC dominar o uso dos aplicativos e funções do DMC é fundamental para a realização do censo com a qualidade necessária pois esse equipamento será a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do recenseador mapa do setor censitário é a representação gráfica do setor censitário por fins práticos costuma retratar alguns outros elementos adicionais para facilitar o reconhecimento do setor em campo o DMC exige um mapa por meio exibe um mapa por meio de uma imagem obtida por satélites da área do setor e das áreas que o rodeiam e destaca com uma cor adequada os limites do setor para diferenciá-lo das áreas restantes o mapa do setor censitário é fundamental para a localização do recenseador em campo e para o trabalho de coleta lista de endereços é composta por endereços trabalhados no setor censitário em pesquisas anteriores por isso é também chamada de lista prévia é importante que o recenseador visite todos os endereços do setor mesmo que alguns destes não estejam presentes na lista e atualiza a relação que carrega em seu DMC para atualizar a lista de endereços prévia o recenseador deverá seguir estas orientações letra confirmar os endereços que continuam presentes em campo após verificação letra B incluir os novos endereços que foram encontrados letra C excluir os endereços que não foram encontrados em campo e aí nós temos a imagem de lista de endereços do DMC questionário básico é o questionário com o menor número de quesitos em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência os quesitos desse questionário serão aplicados a todos os domicílios essa questão pode cair na prova como caiu no censo passado questionário da amostra esse questionário é respondido por uma parte da população selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos formando a amostra estatísticas atenção apenas um modelo de questionário básico a amostra será aplicado em cada domicílio evitando a perda de informações é muito importante tomar providências para evitar a perda de informações coletadas tais como zelar pelo correto registro das informações fazer cópias de seguranças backups regularmente transmitir as informações sempre que possível evitar quedas e contato com água e humildade adotar cuidados básicos ao circular pelos setores sensitários como o DMC preservando a segurança em si dos dados coletados do seu próprio equipamento pode cair na prova também quais são os cuidados básicos com o DMC cálculo da remuneração do setor a remuneração mensal do setor será por produção calculada por setor sensitário conforme taxa fixada de conhecimento prévio com base na quantidade de unidades recenseadas domicílios urbanos ou rurais pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados em um mês o recenseador poderá receber vários pagamentos de acordo com a liberação dos setores produzidos esses setores serão pagos de forma individualizada os valores respectivos são acumulados por mês para cálculo dos descontos INSS e IRPF e para cálculo do recebimento de salário e família caso o recenseador se enquadre nos requisitos desse benefício remuneração bruta e remuneração líquida é preciso saber diferenciar remuneração bruta do trabalhador e remuneração líquida para entender o cálculo final da remuneração os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração bruta para a remuneração líquida são INSS alíquota de 8% 9% ou 11% conforme tabela do INSS vigente em cada mês IRPF para aqueles cuja base de cálculo sofra retenção do imposto conforme tabela do IRPF vigente em cada mês pensão alimentícia quando houver e valores de produção recebidos indevidamente remuneração bruta é o ganho total do recenseador produção mais salário família quando houver remuneração líquida é o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta importante remuneração bruta INSS IRPF menos pensão líquida é igual a remuneração líquida remuneração por rescisão quando o contrato terminar o recenseador terá direito a receber o pagamento da rescisão que corresponde a soma dos valores do 13º salário e de férias indenizadas devido ao fato de o recenseador não possuir um salário fixo utiliza-se com base a remuneração média mensal calculada da seguinte forma remuneração média mensal é igual a soma das remunerações dividido por o número de dias do contrato vezes 30 aí você terá sua remuneração média mensal a partir dessa remuneração média mensal são calculados os seguintes valores 13º salário gratificação natalina proporcional aos meses de trabalho observada a regra de que a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral férias indenizadas indenização relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1 12 avos por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias acrescido do adicional de 1 terço da remuneração das férias conduta do recenseador ficará para parte 2 desse vídeo até a parte 2 de 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 5 5 E aí